Olá, aqui é o professor Rodolfo do curso Master de Impressão SLA da LP e hoje eu quero falar um pouquinho sobre o nosso curso, sobre todo o conteúdo que será abordado então no primeiro módulo basicamente nós vamos fazer um alinhamento de expectativas você vai receber o seu convite no nosso grupo de Telegram para tirar todas as suas dúvidas e vamos falar também a melhor maneira de você aproveitar toda a ferramenta que a Escola de Impressão 3D fornece para você no segundo módulo nós vamos abordar tipos de impressora, as principais que existem hoje no mercado equipamentos de segurança fundamental, saúde sempre em primeiro lugar então aqui você vai saber exatamente o que usar e como utilizar para estar sempre imprimindo com toda a segurança possível e também falaremos sobre ferramentas e utensílios que você pode utilizar para facilitar o seu dia a dia na retirada da peça, fazer lavagem, a gente vai abordar um pouquinho tudo aquilo que a gente usa que facilita muito o nosso trabalho no módulo 3 a gente vai entrar num conceito bem legal que é a física dentro da impressão 3D não se assuste, quem não gosta de física assim como eu não gostava vai perceber que não tem muito a ver uma coisa com a outra embora as leis sejam as mesmas, só que aplicando tudo dentro da impressão 3D fica tudo muito mais fácil e quando todos eles fizerem sentido vai ficar muito mais fácil de entender porque uma peça deu errado ou não quando você tiver uma falha você já vai bater o olho e vai saber exatamente aonde que foi o erro tá bom? então fica bem ligado nesse módulo que ele é muito legal depois nós vamos falar de toda a calibração da máquina seja ela da resina, seja da mesa e vamos explorar um pouquinho o conceito dos voxels também que querendo ou não ele faz parte dessa questão de calibragem se a máquina estiver toda calibrada, se a resolução de trabalho com o LCD também estiverem calibrados os voxels serão drasticamente reduzidos então nesse módulo nós vamos deixar sua máquina calibradinha para ter uma qualidade ainda maior nas suas impressões no fatiamento nós já vamos começar a falar então do Cheatbox que é uma ferramenta muito legal eu uso muito ela no meu dia a dia e nós vamos explorar tintim por tintim dessa ferramenta então se você não tem conhecimento algum sobre ela não se preocupe que você vai sair daqui experte e imprimindo com muita precisão depois nós vamos falar do pós impressão tudo aquilo que nós podemos fazer e que devemos fazer para ter uma peça bem curada, sem rachaduras, sem vazamentos e aí sim ter o nosso trabalho finalizado muito importante também manter a nossa máquina em dia com manutenção vamos abordar também nesse módulo tudo que deve ser feito embora as máquinas hoje de SLA e LP são bem mais tranquilas para dar manutenção e manter em ordem, mas é importante saber como cuidar das nossas filhinhas e aí nós teremos aulas bônus, em breve será liberado aulas ao vivo onde você poderá tirar dúvidas comigo ou com o Cris e use bastante o grupo do telegram para deixar já algumas dúvidas inclusive peças que você acha interessante ser apresentado nessas aulas que com certeza a gente vai fazer uma aula bem legal para ajudar todo mundo tá bom? então te vejo no curso e até logo! Tchau! 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 Tchau!